Hã? Ah, alguém lembrou do meu sobrenome? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos prestigia, saudando a todos novamente. Antes de colocar a apresentação, até vou esperar o nosso amigo André, com certeza vai colocar a apresentação ali pra gente, mas também comentar um pouco essa manifestação do vereador Moacir acerca dos jornais que são distribuídos gratuitamente. Nós temos, eu vou repetir, se entrar aqui na nossa casa, tem uma série de jornais que é pra quem quiser buscar, e como disse o vereador Tuta, que muito bem lembrou o princípio da liberdade da imprensa, tem pra todos os gostos, gente que fala, fala bem de um, fala mal do outro, fala mal de todo mundo, é uma coisa que, por exemplo, o vereador quando vem aqui ficar falando obcecadamente mal do ex-prefeito Paulo Esse, do prefeito legítimo da nossa cidade, ele também tá usando dinheiro público pra ficar falando mal de vereador. O que é isso que ele faz aqui na tribuna toda a sessão, a obsessão do vereador Moacir? Então isso, se isso aí, isso é usar dinheiro público pra falar mal de político, isso é uma coisa gritante. E todos esses, eu não vou, eu não vou ficar mostrando aqui os jornais, tem uns jornais aqui que eu nunca conversei com ninguém desses jornais, e os caras lascam a lei em mim toda semana. Eu não reclamo, eu não vou lá no jornal brigar, chamar de jornal, é que eles estão no direito deles, o leitor que vai decidir. Se o leitor acha que esse jornal aqui tem credibilidade, que aquilo importa pra ele, ele que lê o jornal que ele quiser, não sou eu que vou decidir. Mas tem, não vamos ser hipócritas, que tem sim, tem jornal aqui que faz militância política na nossa cidade, tem isso? Tem, todos eles, a maior parte deles, fazem militância política. É uma pena, é uma pena, mas cabe ao leitor fazer a sua, a sua, exercer o seu direito e escolher aquilo que ele acha melhor. A mesma coisa tem, tem na internet, assim, muito livre também, tem os blogs, tem diversas, tem opinião, você compra o produto, opinião, onde você quiser, você compra o produto, informação, onde você achar melhor, e tem a informação que é distribuída gratuitamente dentro das suas casas. Enfim, você faz a opção que você quiser, então é ótimo. Inclusive, tem um desses jornais que faz uma defesa apaixonada do vereador Moacir, mas esse, e tem lá, recurso da prefeitura e da Câmara investido. Então é crime isso também? Será que, eu ia se eleviando se eu dissesse assim, ó, tem que ver se esse recurso está indo para o jornal mesmo, ou não está indo para financiar as campanhas de vereador, do vereador Moacir, ou a campanha de deputado federal que ele participou no ano passado. Tem que olhar. Tem que olhar. Ah, isso é uma acusação grave, então eu não posso, o que o senhor fez com o Partido dos Trabalhadores aqui, valeria para o senhor, e a gente não vai fazer isso com o senhor, porque nós não vamos nos rebaixar a esse nível de ficar fazendo esse tipo de oposição política aqui. Nós queremos fazer a oposição política de um outro jeito. Nós não vamos fazer com vocês o que vocês fizeram conosco durante esse período todo. Então, senhor presidente, em respeito também à questão das obras, há um debate que é pertinente à nossa cidade, e que é bom dizer que não é uma coisa do desejo deste ou daquele vereador da oposição de vir aqui na tribuna e dizer, olha, está tudo parado, como se eu quisesse dar essa informação. Pelo contrário, inclusive aqui, a vereadora Patrícia ocupando a cadeia aqui no Legislativo durante esse mês, o vereador Tuta, o próprio vereador Quito, o vereador Simas, participaram desse governo, o governo do prefeito Paulo Essel, e tiveram muito empenho, muito trabalho em seus tempos, em busca de recurso, em busca de deixar as obras tendo continuidade. Eu não tenho interesse nenhum, e nós não queremos que o prefeito interino se atrapalhe e não consiga dar conta de fazer as obras. Muito pelo contrário, meu interesse é que as obras tenham continuidade. É isso que a gente quer ver, que a obra continue. Eu acho apenas, e nós já dissemos isso, que as energias de governar, as energias da bancada, as energias do prefeito interino, devem ser gastas não em ficar tentando fazer devassa na vida e no governo do prefeito Paulo, com o fim de tentar dar qualidade à tese que não cola na população de que o prefeito Paulo não é um homem honesto, que é um homem honesto sim. Os motivos que levaram à cassação do prefeito Paulo são uma infâmia para todo o nosso ordenamento. Isso, os outros prefeitos das demais cidades se sentem hoje inseguros, por conta da decisão equivocada que aconteceu e que tem acarretado nesse debate político que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade. Mas a gente, nesse período, nós vamos ter que fazer oposição, porque a população nos cobra, é o líder comunitário todo dia lá nos dizendo, olha, porque a obra tal que estava prevista para cá, paralisou. Vereador, a licitação, que estava marcada para o dia 22 de abril, com todas as drenagens das obras do orçamento participativo das últimas assembleias, assembleias, ela foi suspensa e não tem data, não tem nenhuma previsão de ser colocada de novo. Ela entrou no corte de gastos, né, porque agora a prefeitura em dois meses quebrou. Entrou no corte de gastos lá, sabe onde é que foi cortado os gastos, vereador Tuta? Lá na tubulação, lá na rua, lá no bairro. Lá foi cortado os gastos. Lá do cidadão funcionário que recebia uma gratificação, ali talvez foi cortado os gastos. Mas não na, não na tal da comunicação, porque eu ainda continuo vendo divulgação da prefeitura. Ali não foi cortado gasto nenhum. Em paralisia de obra, não paralisia. O vereador, líder do governo, faz um esforço que é da, é da figura do líder do governo, de trazer as ações da prefeitura. A prefeitura, né, tem quase 3 mil funcionários, tem atividade, tem que mostrar. Mas tem coisa que, tem várias ações que são importantes, que são essenciais e que estão paralisadas, vereador Pipoca. E que isso precisa ser dito? Mas não porque nós queremos estar aqui, ó, paralisar o pé de a conta, vai embora. Não, porque a gente quer que, na sessão que vem, que a gente já tenha informação que não retomar a obra. Porque nós queremos que as obras tenham continuidade. Aqui, por exemplo, ó, na entrevista que foi dada no, ainda no mês de maio, pelo prefeito interino, pelo seu secretário, inclusive indicação do vereador Moacir, a respeito das, das obras dos nossos CIs, a nossa bancada, vereador Tuta, vereadora Patrícia, vereadora Marli, esse vereador, nós estivemos lá, porque a promessa era de quê? Não, foi, ia ser suspenso o contrato, como está ali, pode passar o André, por favor? Ia ser suspenso um contrato com a empresa que estava executando a obra, e a prefeitura ia dar continuidade à obra da creche da Santa Luzia. E a prefeitura ia, com o seu corpo técnico, ia dar continuidade à obra. Então nós fomos chamados pelas lideranças, por lideranças comunitárias, por pessoas da comunidade, dizendo, olha, tiraram o pessoal que estava fazendo a obra, e não botaram ninguém. A creche está lá com algumas das portas abertas, sofrendo deterioração, e ninguém da prefeitura foi visto lá. Então, pode passar umas fotos ali, por favor. Nós fomos aí recebidos pela comunidade, as obras estão paradas, nessa creche, e mais outras obras no município, estão ali sujeitas ao tempo, pela própria fala do atual diretor-geral de infraestrutura, diz aqui que falta cerca de 17% a 20% da conclusão da obra. E que isso o departamento-geral de infraestrutura ia dar conta de fazer. Mas então se falta tão pouco, por que foi cancelado o contrato? Por que não foi negociado a empresa, diz que entrou com o mandato de segurança, vereador Tuta? Porque eles estavam negociando com a prefeitura para fazer a conclusão do que estavam devendo para a comunidade, e para que essa comunidade recebesse esse importante equipamento público. É uma creche para, enfim, mais de 200 crianças, um espaço muito bonito. E havia uma tratativa para a construção de uma rua ali também, agora ninguém da comunidade sabe mais se isso vai acontecer ou não. Então a obra paralisou, e nós não queremos aqui achar motivo para... Não queremos só que façam o que prometeram, prometeram que iam continuar, continuem a obra. Levem aquilo à prioridade, isso não pode ser isso aí que vai ser vítima de corte de gastos. Por favor, vereador Celso. Obrigado, vereador Beloto. Penso, vereador, que há sempre um equilíbrio quando se fala as coisas. Eu queria dar uma relembrada nas promessas de campanha de 2008, em que a plataforma do governo era posto de saúde 24 horas. Nós, seis anos, e não tivemos nenhum, é claro que assumiu o prefeito de forma interina, e é natural que se faça um diagnóstico situacional da prefeitura, ao contrário da devassa que foi praticada pelo partido de vossa excelência, com uma equipe específica que andava até com um carrinho, com um reboque atrás para carregar documentos, para achar os malfeitos do antigo prefeito. Então, dois, três e dois medidas, vereador. Quer dizer, vocês poderiam fazer e nós não podemos? Obrigado. Vereador, doutor Celso, só para responder, já vou ceder uma parte na ordem para o vereador Guilherme, depois o vereador Simas, mas o senhor traz um elemento novo, então. O senhor traz mais um ponto para o debate. Então, é uma avaliação técnica. As obras, elas têm que decidir, o governo tem que decidir o que está... Qual é o discurso? O discurso é, nós vamos tocar todas as obras do Paulo Essel. Ou o discurso é, não vai dar para fazer todas as obras do Paulo Essel porque não tem dinheiro. Ou o discurso é, nós vamos avaliar tecnicamente as obras para decidir quais nós vamos continuar. Tem que ter uma sintonia no discurso. Porque uma hora é uma coisa, uma hora é outra, e isso está parecendo para a comunidade lá na ponta, está parecendo enrolação. E o povo, já disse aqui, o povo tem boa fé com quem está governando a cidade independente do que seja. O povo espera sempre o melhor, mas não gosta de ser enrolado. Vereador Guilherme. Doutor Belotto, só para ilustrar a sua fala, essa creche eu visitei dia 20 de maio de 2013. Tinha as fotos lá nos meus arquivos. A comunidade também me chamou lá para questionar essa obra. E agora, dia 20 de maio de 2015, fui novamente lá. Estava lá sim uma equipe da prefeitura fazendo levantamento, exatamente porque essa empresa, se ela saiu ou não, não me cabe esse questionamento. Questionei as pessoas que estavam lá. Não, estão fazendo levantamento do que falta, do que vai ser necessário para o Departamento Geral de Infraestrutura fazer uma nova licitação. Então, realmente, assim, ó, essa obra já era para estar entregue em 2012. Não dizer agora que essa obra não foi feita por esse governo que está 60 dias. Obrigado. Vereador Guilherme, eu estou falando justamente do que disse o diretor-geral. O diretor-geral disse que não ia ser feita uma nova licitação e o senhor está dizendo que agora vai ser feita uma nova licitação. Então, foi mudado o que foi dito aqui no jornal, ó. Foi mudado de uma hora para outra. É isso que eu estou dizendo, ó. Começa a parecer que é que estão enrolando a comunidade. A comunidade que nem a gente quer ver a obra pronta. Vereador Simas, por favor. Obrigado, vereador. Só para, em relação ao que o vereador Guilherme coloca, realmente, assim, a obra vem se arrastando há muito tempo. Como exemplo dessa do Rio Branco e como foi a da Limeira. O pró-infância da Limeira, que hoje, dois anos depois, está lá com uma série de problemas estruturais. Infelizmente, as empresas que estavam ali, inclusive essa que disse que entrou com o mandato de segurança, é uma baita de uma empresa pilantra. É uma empresa pilantra, que fez tudo pela metade. O levantamento que está sendo feito, e aí, a fala do Aurélio, ela foi pertinente de fazer nova licitação, ou a ideia que se faça, de repente, a Prefeitura termine, justamente porque o prazo do contrato da licitação está se esgotando. Então, se for fazer uma nova licitação, vai acabar o prazo. E o recurso federal, inclusive, já está comprometido, o valor do repasse comprometido com o que está aí, e o valor para refazer, não é só os 15% que falta, vai ter que derrubar a coisa ali para refazer porque está mal feito. Então, assim, não foi feito de agora, está sendo feito com responsabilidade, e essa auditoria foi feita por técnicos do DGI, e aí sim vai se tomar a medida cabível, que não é aquilo que a gente está vendo ali, é uma coisa com qualidade e segurança. O que a gente espera, vereador Simas, é que se cumpra aquilo que está sendo dito, e nós vamos continuar exercendo o nosso papel aqui de vereador, fiscalizando a execução das obras no nosso município, ainda mais nós que sabemos o caminho árduo que foi para buscar recurso federal para deixar essas obras, para trazer esse dinheiro para a nossa cidade, para fazer essas obras acontecerem. E que se respeite aquilo que se disse, que se disse por si próprio, que não foi forçado a dizer, e que jogue limpo com a comunidade, que jogue limpo com a comunidade, que não venham com historinha como essa história de que sumiu o arquivo do AP de dentro da Prefeitura, como se nós tivéssemos tudo salvo no arquivo e não em dezenas de assembleias públicas como foram executadas com a nossa comunidade, com mais testemunhas do que qualquer outro processo histórico de decisão coletiva, como foi o orçamento participativo, com a ampla participação da nossa comunidade. Vai encerrar, vereador? Muito obrigado, senhor presidente.